O dois aí, o dois indivíduo aí, o dois indivíduo, vai agora arrocha, vai arrocha, olhou pra trás, vai pisa, pisa, pisa Manu, 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 desce, desce, desce que eu boto a mão na cabeça Manu na cabeça, manu na cabeça, manu na cabeça, desce da mão, obedeça aí a arrocha, abre as pernas, não mexe mais Quem não deve não teme, se dever, se dever, estamos aqui pra fazer o trabalho, pra aprender, apresentar a polícia civil, desproximamento legal será feito A vida profissional nativa do subtenente Bessousa, conhecido como Linha Dura, está no fim Depois de tantos anos na rua, combatendo o crime, ele finalmente recebeu uma promoção Passa a ser secretário de segurança aqui em Forquilha Durante todo este tempo, trabalhando em busca da disciplina, ele conseguiu um reconhecimento muito grande da população E antes de aposentar, de entregar a chuteira, a gente vai sair com ele pelas ruas aqui da cidade Pra fazer uma blitz E você vai ver o estilo irreverente que ele conquistou de trabalhar Tipo, o filho estava bagunçado, mas quando ele entrou aqui no poder, melhorou 100% Até agora não entramos com ele não Você já acompanhou algum vídeo que ele faz? Já, foi já Curte aquele vídeo? Curte aquele vídeo, aquele vídeo ali é ótimo É parada mesmo, como diz o Itália, é parada do Linha Dura Tu pega um cidadão desarmado, tu com um facão desse, tu é mágoa Aí na mão da polícia, tu vira um gatinho Era pra estar com as bolas de ferro nos pés e acorrentado e botar pra trabalhar Isso aqui não é brinquedo, isso aqui ó, é pra defender a sociedade, isso aqui ó Ele não é dono, mas ele achou que era o dono Chegando lá, ele estava dormindo, num sono grande Passou a noite trabalhando, ao contrário, né, roubando Como foi que nasceu essa ideia de gravar os vídeos das abordagens e depois publicar? Foi uma ocorrência que, aonde nós fomos chamados, e daí tinha uma pessoa que estava gravando tudo Quando de repente foi para o Ceará, foi para o Brasil, foi para o mundo O telhado de vagabundo é de frio, uma hora quebra, e hoje está aqui a prova, eu quero agradecer a Deus demais É, parece uma brincadeira, sabe, enxugando os rios, mas é o nosso trabalho, independência dele presta Mas aí a casa caiu, né, e agora vai puxar aí um bom tempo atrás das grades Mas eu disse, é o que ele sabe fazer Não se abra não, não se abra não, o que eu estou falando com você Então não se abra não, seu vagabundo Se fecha Então é desse jeito que eu trato Quem tem que ser bem tratado é cidadão Que trabalha, que merece tanto respeito, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil Logo, logo, daqui a alguns dias, ele está saindo da ativa e vai para a Secretaria de Segurança Vamos perder com isso ou ganham mais? Pelo carinho que ele tem pela cidade, pelo empenho que tem pela segurança Eu creo que é um benefício maior para a cidade, por quê? Ele não deve, não teme, se for cidadão, ele vai agradecer E se for meliante, ele não tem que achar ruim não Esse é o trabalho da nossa Polícia Militar de Fortuna Missão dada é? Concorda! Bom da cabeça De costa, para a parede Para a parede Que apê aqui? Gostou Geral Tranquilo, segura Foi preso já por conta de quê? Eu... Aqui já responde Um 5x5, né? Certo? Um 5x7, que é assalto Hoje está tranquilo, de boa Se arrepende do que fez Verdade Três filhos, né? Três filhos, né? Então o crime não compensa, não é isso? Melhor trabalhar, né? Honestamente Eu vou lhe perguntar e você me responde Foi preso por quê? Eu já Pronto Tu está no centro aberto, né? Não Tu não está cumprindo, não? Estou Está indo quando? Tem quantas faltas já lá? Tu está vindo de onde? Se eu estou te perguntando, é porque é você Tu está achando ruim minha abordagem aqui? Bom, então não ache não Não ache não que eu lhe bote no xadrez agora Principalmente Exatamente O trabalho da Polícia é isso E você não responde? Aqui ninguém está lhe destratando Mesmo estando errado Está tremendo por quê? Estão prontos Foi preso por quê? O 5-7 Você respondeu não O processo já continua Você está pagando Você está pagando Se você não devesse Você estaria em liberdade Se você Se recolhe toda noite É porque você ainda deve Cidadão Foi preso alguma vez? Tira o capacete Pronto Está dando uma carona para ele Olha, uma carona dessa aqui pode sair cada para você Se esse indivíduo tivesse armado Tiver onde ele já responde o 5-7 que é assalto Colocar sua arma sobre sua cabeça Tomar sua moto Tomar sua carteira ele deixava a pé Ainda era chamado de vagabundo Você foi procurar fazer o bem De uma pessoa que você nem conhece Para botar na garupa da sua moto Mas agora é o seguinte Agora ele vai a pé Pegue a sua moto Pode seguir Vai lá Sargento Canuto Sargento Silveira Saudado Neto Para combater o crime E defender a sociedade Sub-intendente Bessousa Conhecido popularmente Como Lia Dura Lia Dura Na defesa da sociedade Onde merece todo o nosso respeito O homem aqui conseguiu Uma popularidade grande, né? É, ele fez o trabalho certo Tem muito nos países Ele fez o trabalho certo O homem é querido É Nota 10 Vai sentir falta deste calor humano Das pessoas Depois que sair da ativa? Com certeza disso, Agatha Eu acho que é um momento assim Que passa um filme, né? Na sua cabeça A realidade é essa Eu não consigo passar na minha cabeça Entrar na minha cabeça De me ver um dia Como um aposentado Mas eu sei que esta hora Está chegando Eu espero que outros guerreiros Que estão vindo aí Que honra essa fada Que tenha amor Que exerça seu trabalho Sua profissão De honrar O trabalho A postura De defender a sociedade De defender a sociedade A sociedade O trabalho Que exerça seu trabalho Do tomorrow Que exerça seu trabalho Que exerça seu trabalho Legenda Adriana Zanotto